E no vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que você estava com saudade aqui no canal de assistir, mano É um vídeo à noite de casal, vamos fazer um monte de coisa Vamos assistir Netflix, vamos fazer algumas comidas diferentes que a gente nunca fez Vamos responder perguntas também que vocês mandaram no Instagram Inclusive, eu mandei agora no Instagram Quem não me segue no Instagram, já segue aí, mano Elimirani, porque de vez em quando eu faço algumas perguntas lá Que eu respondo aqui no canal Inclusive, fiz hoje umas perguntas Vocês não vão conseguir responder quando estiverem assistindo Porque já vai ter passado já esse vídeo E eu vou responder no vídeo hoje É uma coisa, mano, no vídeo anterior vocês já assistiram Que eu finalmente consegui comprar a máquina de lavar Então eu estou no processo de espera para chegar aqui Porque é dois dias úteis para chegar aqui no meu endereço Eles vão ligar, confirmando tudo certinho Então eu estou muito ansioso para chegar a máquina de lavar Graças a Deus eu consegui comprar a máquina lava e seca O que acontece, mano? Eu estava sem dinheiro, eu estava com pouco dinheiro Quem acompanhou o vídeo está ligado do que eu estou falando Eu estava com pouco dinheiro, a Jane me ajudou a comprar Quando eu receber do YouTube, eu vou lá e devolvo para ela O valor da máquina foi 3.600 Calma, você está arrumando Eu arrumando a gata Foi 3.600 o valor da máquina Então graças a Deus, deu certo Ela me ajudou a comprar E estou muito ansioso para chegar já, mano Porque eu já quero testar a primeira vez Já quero montar a bichona ali no fundo Ela fica muito top, mano Porque ela é um cinzinha bem escuro Então vai combinar com o fogão Cinza, 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 tudo cinza aqui Ela fica top já do jeito que eu queria Do jeito que eu estava falando para vocês E sobre a cortina, vocês me deram dica de colocar uma cortina branca Eu vou colocar uma cortina branca Eu acho que vai combinar muito Vai ficar muito top Aqui eu vou tentar, sei lá Envelopar tudinho de alguma coisa Para eu poder colocar a TV aí futuramente quando eu comprar Ali vai ser o sofazinho também Um sofá cinza Toma segurada Porque o que acontece? Eu tenho que esperar o pagamento do YouTube Pagar umas contas Pagar parcela de apartamento Mais uma novidade que eu não contei para vocês Eu fiz a minha primeira amortização do apartamento Eu juntei um dinheiro Fiz a primeira amortização Agora você sabe porque eu fiquei zerado no último vídeo Eu amortizei o apartamento Algumas parcelas Então isso vai me ajudar muito A que está o mais rápido possível esse apartamento A meta é que está o mais rápido possível Porque se eu for esperar uns 400 parcelas Eu vou passar a vida pagando Vou chegar aos meus 68 anos Pagando parcela da minha casa, da minha vida E é isso, mano Sem mais delongas Agora a gente está terminando de se arrumar Para nós ir no supermercado Comprar todo o material Para nós fazer a culinária Vamos lá O ingrediente de hoje O que vai ter para a nossa noite de casal? Vamos tentar fazer uma batata frita Com bacon, queijo Aquele branco, queijo mussarela Que é para ficar Vamos jogar umas tirinhas em cima Vamos usar o forno aqui do fogão Para fazer isso E vamos tentar fazer também um fudim O que acontece, mano? A gente está pensando em substituir O queijo mussarela Pelo cheddar Pelo cheddar Porque o que acontece Aqui, olha A gente vai tentar fazer desse jeitinho aí A gente está gaguejada Está aprendendo contigo, mano Olha como é que faz, mano A batata, ela bota um pouquinho de água Evaporiza Olha como fica gostoso Isso, ela derrete Meu Deus, Gene Caramba É tu, vai Está me fazendo o queijo E eu sou um, Sam Aí, mano Ela faz esse molho cheddar E bota em cima junto com o beijo Fica perfeito Pode ir, mano Essa é a primeira besteira Que a gente vai comer hoje Na noite de casal, né E coloca aí fundir Que é o próximo Como fazer um fundir Basicamente mistura Chocolate Chocolate branco Creme de leite Aí pronto Vai melando o chocolatezinho A frutinha E fral É isso, mano Então é isso É fácil Então, para a nossa receita de casal hoje Ai, meu Deus, menina Para a nossa receita de casal gay hoje Ai, meu Deus Tu me arranhou Vocês viram? Ela não quis mostrar na câmera Que tava com aiva Mas não é de um aqui, ó A mãozinha dela aqui, ó Para de ser fofoqueiro, velho Eu tô brabo Então vamos lá Agora no começo Comprar o material Pra fazer o fundir E pra fazer o quijo Com cheddar É isso, né? Sabudo E malho E malho Vamos no mercado Comprar batata frita A batata, né? Vamos ter que fritar aqui Vamos comprar batata Queijo cheddar Que é pra gente fazer aquele negocinho lá Creme de leite Dois cremes de leite Bacon Uma batata O quê? O quê? Uma barra de chocolate Morango Banana O que mais? Uva verde sem caroço Biscoito e suco de uva Biscoito pra quê? Pode ficar assim Um barretinho assim Ah, verdade É verdade Ó, o biscoitinho É verdade Ó, tem marshmallow Vamos pegar marshmallow Pamela no chocolate É muito bom Ingredientes anotados Mano, agora partiu o comércio, né? O supermercado Partiu Noite de casal Noite de casal Noite de casal Tô pegando o meu sal Sal de cozinha, moço Gente, cancela Beijo nem é muito estranho Get up Nah, I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Riding the song To the highest bidder Got juice Got gas I'ma move fast New shoes New tracks Like, who's that? I'm new Come back Better than last Yeah, it's a new me Never gonna look back Never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow And I move fast And that's facts Only I can make a change Chegremos Vamos lá de comprinhas E é isso, mano Olha o tamanho desse outra box aí Olha, 24 horas Tava pensando Depois que a gente fizer as comprinhas Vamos vir aqui Ver se nós pegamos alguma coisa, né? Não, não Vamos logo agora Ok, logo agora As nós Então vamos Vamos colocar 20 reais Acabou Não vamos colocar mais Porque isso daqui é pra sugar dinheiro, mano Pra falhar um é rapidão É um, dois Nós já é pobre Aí o que acontece? Vamos botar 20 Aí dois créditos pra ela E dois créditos pra mim Pra ver se nós temos sorte De pegar alguma coisa aqui Sabe o que eu lembrei? O Eliseu naquele tempo lá Sim O Eliseu não conseguiu pegar o fim Pegar, tem que pegar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, não, mano Que merda Chora não, Eliseu Calma, Eliseu Pelo amor de Deus Não, não chora Não Meu Deus Que triste Olha só, mano Carregando automaticamente Nós pagou o Pix Já carregou Quarto crédito Vai, tentou Botei 20 Dois tentativas Pra fora, vai Já pode ir, já Mas como é o gasto? Mas já? Bora ver se ela vai Ah, não, gente Já começou o ruim É, tem que ser dois, né? É, mais uma tentativa pra tudo Eita, magacilha, bora ver Bora ver se a cascara vai ter sorte Ixi Eu gosto de dar tentativa Mas só mais duas Vamos naquele coelho ali Vai que, né? Esse é mais fácil, né, Elise? É, esse coelho bem calo Vai, vai, vai Olha lá, olha lá Desgraça! Tem que estar lá na baleia Bora ver se vai Ixi Quase Tenta mal, mano Foi quase Bora ver se vai agora Ô, miserável Põe, põe, põe O seguidor nosso Quer ver como o seguidor nosso Ele correu pra ali Ele falou assim Mãe, ele correu pra ali Bora ver Ai, não sei o que lá Oi, tudo bem? Tudo bem com você? E aí, tem a foto? Aham Primeiro dos ingredientes Já pegamos o carrinho É a banana Onde é que não é pra me olhar, gente? Não vou olhar, gente Porque não é pra me olhar Porque tem castanho aqui Mentira que tem castanho Não, é por isso que ela falou pra mim não olhar, mano Porque tem castanho aqui, ó Procurando morango Eu vi mostrar pra ela morando aqui, ó Aqui, Jane, tá bem com ela Tem morango aqui, Jane Toma O cara tá me tirando Mora A chinela Não, tá bom Jane, eu vou pegar essa tua chinela Eu vou fazer um quadro, viu? Um quadro bem bonito de chinela da Jane Cascavel Então, a gente tá aqui Vamos levar também Dois brotinhos de pizza Desse daqui, né? Pra nós comer, né? Que a gente nem botou na lista Mas a gente já comprou Porque é gostoso Que é o suco de uva A castanha e isso aí, né? Eu coloquei o suco da lista, ó Colocou? Que ela bebe hoje também Que suco é esse, hein? Pra nós testar, mano Vai que nós gosta Batata frita, mano Ou a batata, né? Porque ali só tem da grandona Então é bom nós levar uma pequenininha Você quer tomar as comendo Ai fria, né, não? Ou tem como brigar também? Ai fria, meia que... Ixi, é de ai fria isso aqui, velho Eu adoro A grande é mais garantia Que dá pra fritar no óleo, né? Vamos levar isso aqui, então Eu já tô vendo o queijo cheddar Eu tô vendo Tá vendo o amarelão lá? Aquele amarelão lá é o cheddar Que a gente vai jogar em cima da batata frita Vamos levar uma ou duas? Eu acho que só uma Eu acho que não dá Porque ela vai jogar em cima Então vamos pegar o beco aqui, ó Sim Pai Tá bom Desculpa Eu vou ter um cheiro O cara me protegeu ali Ainda bem que ele passou Que tu ficou com vergonha Tá amarrado A gente tá aqui já E a gente pensou assim Mano, a gente vai comprar um monte de coisinha Fazer um negócio bonitinho E não vai ter onde colocar Não tem, não tem a mataba É, não tem nada Só se colocar em cima da cama Então a gente vai procurar uma mataba Eu até tenho, mas como minha casa tá em reforma Até eu achar se tava lá Até acharam aquele monte de sujeira lá Procurou, procurou, procurou E achou agora Depois que ela tinha pegado outro biscoito Mas agora ela achou, finalmente É isso que ela queria Da Baldu que tem esse recheizinho de chocolate Não, leva os dois, né? Leva esse de goiaba É, vamos comer amanhã É, qualquer coisa nós comer amanhã Não estamos conseguindo achar o marshmallow Então, menos um doce na nossa tábua Só que é só isso Marshmallow e morango Então não estamos achando Mas nós não estamos achando Vamos tentar procurar o morango em outro comércio Porque o morango tem que ter que aprofundir, mano E vamos procurar a tauba também Vamos ver se nós achamos aqui Aqui nas partes de cozinha de casa Aqui, ó Aqui, olha O que está faltando Morango, marshmallow e a tauba Vamos tentar procurar Coloca a tauba Coloca a tabuá Eu acho que eu sei o U Tauba Tauba Você colocou a tauba Tauba Conseguimos comprar tudo O morango, o que mais? O morango, o marshmallow E a tauba E a tauba O outro mercado lá Que fica lá Do outro lado Aqui no Super Sam, mano Esse 24 horas É um dos comércios que a gente sempre vem Quando a gente vai fazer alguma coisa de noite Que tá tudo fechado Aí nós sempre vem 24 horas lá, grandão, ó Dá pra ver lá do... Nós sempre vem Ele falou isso no outro E esse aqui também É, é dois É dois É dois Vai tudo que é É 24 horas É Moraguinhos Só que eles estão um pouquinho abatidos, né, mano? Vamos tentar pegar os melhores Os melhores são os verdinhos Por incrível que pareça Eles estão mais, tipo, consistentizinhos Até agora o que a gente achou Que foi só isso aí, olha A de cortar a carne Nós queríamos uma taba daquelas grandonas Pra colocar as coisas Vocês sabem, né? Pior que não tem, véi O que acontece, mano? A gente procurou, procurou, procurou E não achou o marshmallow, entendeu? Só o morango Deu ruim Então é isso Agora vamos pra casa dela Pegar a tábua E partiram fazer os negocinho Tudinho E vral, vral, vral Cadê? Tá com medo de qual? Desce ou do outro? Desce Dos dois Para ali, para O cachorro está longe de tu Cuidado, cuidado Cara Abre o outro Calma aí Deixa eu procurar a chave do carro Então, cai Olha o cachorro Aí, destravou Destravou Nunca vi menina pra ter Oh, meu Deus Nunca vi menina pra ter medo de cachorro Assim, eu medo dela Deus me defenderei Parecer uma bruxa, mano Me assusta Chegremos no apartamento da gata Vamos lá procurar a tábua, né? Sim, agora é 11h38 E vai dar bom Vamos aproveitar Que é tamanquinho, né? Vou mostrar pra vocês Você vai vir 10 mil anos Ver polis? Vamos Mas você vai vir A casa dela pintada Talvez quando esse vídeo sair Tu já tá morando aí Com tudo mobiliado Já, sabia? Do jeito que demora O jeito que demora Olha o apartamento da gata Ah, gadinha Já pintaram Tá lindo, velho Eu tô louco Já sim, tá pintado, mano Se liga Aqui tinha um negócio São branco, olha Ele pintou Caraca, mano Pintou Aqui também, gente Ele deu uma mão Aí ele vai dar mais outra mão Ó, só vocês verem Amarelo lá E aqui também, ó A mesma cor Aqui também, ó Ele deu uma mão Olha, ele deu uma mão aqui Cara, que top, velho Aqui dentro não, né? Aqui dentro nada não Aqui tá branco Caraca, vai ficar incrível Tá top, mano Eu tô gostando Agora eu tô gostando Teve um dia que a Jenny Me trouxe aqui pra ver Porque eu só tinha pintado Esse quarto aqui, ó Só tinha pintado Esse quarto aqui É o que acontece Achou? Vem pra ver Tá onde? Que fácil, ó Aqui, ó Nossa, tá bem aí, velho Aí falou até borango Não sei o que, não sei o que E bota o chocolate aqui no meio Como eu tava falando pra vocês, mano A gente veio ver E a gente achou um pouquinho amarelo, né? Só que agora que tá tudo pintado Realmente tá muito bonito, mano Agora que tá tudo pintado Tá dando uma diferença muito topo Pra ficar topo também Ele vai passar mais esse aqui Vai, ele vai passar mais um amarelo Vai ficar mais amarelo Vai ficar topo Tá, mas eu tô achando legal Tá bonito Tá bonito O que é que sempre acontece Quando a gente vai fazer comida, hein, Jenny Filipe Cascavel? Eu e tu? Sempre esquece alguma coisa O que é que nós esqueceu? O óleo O que é que acontece? Quando a gente lá em casa Tem só um pouquinho de óleo E não vai fritar batata Então precisa de bastante óleo Então não vai dar Então por garantir Vamos comprar mais um negócio de óleo Isso que dá cebu Vai lá atrás do óleo A mesa tá aqui já Todos os trenzinhos organizando Organizado Falando errado Isso daqui é pra fazer o... Meu nome do negócio é de fruta? Fondi, mano Isso aqui é pra fazer o fondi Vamos usar essas frutas aqui Os morangos Vou ter que catar os bons E tirar os ruins Vamos usar essa basquetinha aqui Que a gente pegou na casa da Jenny Isso aqui é pra colocar no... No... Na batata Lembrei Aquele queijo ali Vamos colocar na batata Tem o bacon também Já vou cortar o bacon Vou deixar pra cá Junto com a batata Então já vou botar no fogo ali Pra congelar o fogo Meu Deus, mano Botar o óleo pra congelar no fogo, Jenny Ó o que eu ia falar O auge, né? Deus que me afibirei Vou botar o óleo ali Pra esquentar Então é isso Sem mais delongas Vamos meter em marcha Tudo certo, mano O que tinha pra cortar A gente já cortou Eu tô linda Eu tô linda Essa bolsa tua Até na cozinha, Liz O bacon aqui, ó Tá cortado já Vamos tacar aqui dentro É o fim? Ah, não tem que ter hora, né? Porque eu já tenho pra pôr É, eu tô pronto o bacon O próprio... Meu Deus Que gaguejado, mãe Tá, porque ele é igual eu, Elin Eu tô assim É de tentar andar comigo É, a gente tá fritando um pouco o bacon, mãe Porque a gente tá um pouquinho enjoado de bacon Então a gente não vai colocar muito bacon, entendeu? Eu vou churiscando o bacon aqui A Jenny vai fazer o queijo, né? Que é... É, o creme de queijo O creme de queijo Que é isso daí Um pouquinho de água E um pouquinho de creme de legumes Só isso, mano, entendeu? O que acontece, mano? Bateu uma dúvida O bacon aqui já tá fritinho Tá no ponto de aqui, vocês estão vendo? Foca, celular, focou E o que é que tá faltando agora? A batata Eu tô na dúvida aqui que é o seguinte Eu e a Jenny A gente frita no óleo quente usando Essa daqui de silicone Ou é de ferro Porque, tipo, é um óleo muito quente da batata frita Então, se a gente fritar com isso aqui e derreter Então, na dúvida, eu vou usar isso aqui, mano E vai, comenta aí o que vocês acham Você acha que derrete ou não? Não é não? Eu acho que na dúvida também derrete É, essa aqui Porque pra garantir, né? Vai que derrete lá dentro Finalizando as batatinhas, mano Ficou top Ficou top, bem bonitinho E eu já cortei ali, ó O morango e a uva Então tá tudo de boas E já tem o molho já pronto também, né? Eu acho que é bom botar pra cá, né? Que essa batata é quente Não, mas aí vai derreter Meu Deus do céu, Willy Tinha aqui que ser E eu ainda tentei falar, véi Nossa Vai coisar aqui, ó Vai derreter Não derramou muito, não Caraca, que merda, mano Mano, que cara burro Bota no chão, mano Que cara burro Bota no chão Meu Deus, que susto Tá vendo? Escuta aí Eu acho que é o vento Tá tudo aberto também, janela? Olha ali, mano Olha ali Como tá ficando, mano Olha como que tá ficando, véi Batata, bacon Ah, eu nem mostrei pra vocês aqui, ó O queijinho ela já fez Só vamos dar mais que entrar depois Pra molerir Pra poder jogar aqui em cima Isso, agora a banana Eu vou cortar pra fazer Igual ela fez aqui, ó Ela fez tudo cortadinho, né? Tá um brinco Ah, tem que fazer agora o brigadeiro É Enquanto ela faz o brigadeiro Eu vou cortar na banana Um em cinco E eu tô uma revisão, já Eu também Tô começando a ficar acostumado Mas vamos ter que fazer o banho-maria Com o chocolate ali Vamos precisar de duas panelas Uma e outra Pra poder amolecer, né? Isso aqui eu acho que dá pra fazer o banho-maria Tá, que legal Vamos tentar fazer aqui, ó Olha aqui, ó Tô enchendo De água Só que não pode pegar um pingo de água aqui Porque senão... Só secar a panela Como é que faz desencanto o chocolate? Vocês que falam isso Vou cortar aqui, ó, os pedacinhos Meu Deus, eu vou cortar um pedacinho Eita, pegacinho Agora deixa, vai Dá assim mesmo com a mão É, vai pra a mão mesmo Porque com a placa não tem nenhum Olha isso Como que tá ficando, mano? Derreteu praticamente tudo Agora vamos colocar o creme de leite Vai colocando um pouquinho Meio pouquinho Tá bom Aí vai mexendo Vai mexendo Tem que ter muito cuidado, né? Porque não pode pingar nenhum Quem mudava lá dentro Senão eu já era Passa, já tá bom? Tá bom, tá bom Tá, vamos tirar Porque já queimei meu dedo aqui, mano Vou me colocar um pouco Não muito Não, tô só um pouquinho Vou deixar a mão um pouco aqui dentro, sabia? Pra ficar quentinho Pra nós for comer Tá aí, ó O que que vai faltar agora? Só banana Só corta banana Ah, vamos cortar a banana logo Agora, mano, já tá tudo aqui colocadinho Olha, as frutas Tá muito top É isso Tá faltando isso aqui, ó Vamos ligar logo o forno aqui Bom, pronto Enquanto isso, vamos vir pra cá Vem pra cá Vamos tirando aqui Abrindo aqui a churiscava da nada Essa forma aqui é de BPMDU Alex, mano, tô abrindo Tá vendo, Alex? Eu tô usando pra forma E vamos testar o forno do meu fogão Que é a primeira vez com essa pizza, né? Essa mini pizza Não foi uma mini pizza que a gente fez do Zé? Não foi, mano Mas pelo menos vai ter, né? Deu certinho, velho Uma lá e uma aqui Vamos colocar o caladeiro agora Eu acho que já tá bom, né? Não é possível Cinco minutinhos aí Cinco minutinhos Cinco minutinhos e tá pronto Vamos montando a mesa enquanto isso, né? Sim Como vocês podem ver aqui, olha A pizza lá tá muito boa Já tá bem molinha Vou testar a luva que a seguidora me deu Lá de Macapacite, né? Olha aí, ó Foi, de Macapacite Foi Vamos testar ela Bora ver se ela é a prova de temperatura De boa? Suave na nave? De boa Ah, pronto Tem que deixar aqui agora Música Preciso de provar, né? Mantou o teu garfinho Ah, tu colocou essa batata? Aham, não, esqueci Ah, mas tá bom, deve tá bom, né? Não tá sem gosto, não tá? Gostou da batatinha? Fala a pizza, dá uma mordida aí que já vamos pro doce Tá bom? Tá bom, né? Maravilha Aprovado, né? Ah, Glória, vamos provar aqui, né? O queijinho com a batata, né? E o bacon Nossa, mano, tá muito bom Tá bom? Tá arrado Olha bem de pertinho, gente Ó o queijinho, pega o queijinho e a batata Ó Nem precisa do sal O quê? É o quê, menino? Nem precisa do sal Tá muito bom, perfeito Deixa eu provar aqui a pizza agora Nossa Gostinho Chegou na hora de nós provar aqui As frutas com chocolate, mano Que é o fundi O nome disso aqui, pra quem não sabe, é fundi, né? Vou pegar a bananinha Eu vou pegar a uvinha Uvinha com chocolate O teu qualquer é banana, né? Também Nossa Nossa Véio Tá muito incrível Nossa, ficou muito bom Véio, vocês tem que provar isso aqui, mano Vou provar a bananinha agora Também não sei essa banana A banana Nossa, tá bem? Tá perfeito Agora o meu preferido, mano O morango Morango tango Vamos lá de morango Vou pegar logo é dois Porque eu sou o desejão daquilo Eita, saúde Tá alergia de morango Toda vez que eu não fico perto de morango Eu fico assim, espirrando Eu fui lavar os morangos e eu fico espirrando Foi a que foi, mano Ela foi espirrando Aí de novo, porque tá bem pertinho Vamos provar aqui Hum, tá muito bom, mano Se você quiser fazer na casa de vocês, eu super indico, mano É passinho Agora vamos assistir um filminho e terminar de comer Eu não sei se eu falei pra vocês Eu peguei emprestado o ventilador da Jane Pra ela não morrer no calor quando for dormir aqui Então tá sendo muito útil, mano Tá sendo muito útil Né, Jane? Sim Quebra muito o galho Pode falar, Jane Fala Estou estressada já, Eli Sabia que ele ia fazer isso Ela avisou, mano Mas eu teimoso, deixei o copo aqui Vai encher o copo ali Lá em cima Ele falou assim Não, por causa do vídeo vai ficar legal Olha o legal aí, ó O legal Que bosta, mano Ele vai sujar o coçado É, manchou Que ósseo Que ódio Lá vai ter que tirar essa merda E agora Pra finalizar Depois desse desastre aí que eu fiz, né Vamos responder aqui as perguntas de vocês Pra quem não me segue no Instagram De Miran e a Jane também De recartil A gente fez uma caixinha de perguntas lá No Instagram E vamos responder agora No Instagram A primeira aqui, ó Você e a Jane já ficaram antes de namorar? Já Já Ô, amor Já ficamos e... Já ficamos Vamos pra próxima pergunta Esse ano você pretende viajar de novo? Amo muito vocês É, a gente pretende sim É sempre bom tá viajando, né? A gente tá só escolhendo... Esse ano ainda? Esse ano? Não, acho que ano que vem Que Deus nos abençoe Que dê tudo certo É É um abraço Antes nem tá mandando abraço pra eles, né? Um abraço Karine Ferreira Agora eu vou mandar abraço pra vocês Que eu tinha esquecido Você é Jane Presente? Casar? É WSX.cat Meu Deus Que nome de usuário é esse? A gente pretende sim Mano Segura aqui um pouquinho A gente pretende sim Só que aí Vocês sabem A gente tem vários projetos Antes que isso aconteça É Tem o apartamento da Jane Tem o meio Tem o cretinho Se Deus quiser eu vou conseguir Vamos, vamos Manda abraço Muitas coisas, né? Muitas coisas pra acontecer A gente pensa assim, tá? Vai reformar o AP em breve também Manda salve Um beijo, M Emili Oliveira Salve, Emili Oliveira Véi Eu pretendo sim Como eu falei pra vocês A única coisa aqui no apartamento Que eu acho que é bom pra me mudar É a lajota Que é o piso Que se chama Lachô Não é lajota não É o piso Cerâmica É a seranata É a seranata É lajota, moço É lajota É lajota, pode chamar, mano, é lajota Oi caramba, é lajota Tá, vamos pra próxima Qual o seu nome também mora no Parque dos Sonhos? Eli Vamos pra próxima Salve, fei, arroba, andeline, ar06 Gente, vocês colocam um áudio Esses usuários de vocês são áudio, viu? Eli, como tá sendo morar sozinha? Manda beijo, um vocês Um beijo Aninha Eu vou dar o nome dela É, beijo Aninha Tava sendo incrível Agora tá sendo incrível também morando com a gente que ela tá aqui passando por tempo Mentira, eu tô muito chata É, chata sim Mas ela é de boa É minha namorada, né? Tem que aguentar mesmo Senão a pães vira me batendo aqui É isso? Todinha Mas assim, mano Quando eu tava morando sozinha Quando eu tava morando sozinha É incrível Perfeito Só que aí quando ela acabar a reforma dela Aí a gente vai morar Voltar a morar sozinha de novo Ela morando sozinha Tem que usar o tapão Vai Tá a marca aqui, mano Do tapa Tá, poxa, gente Tá vermelho É meu amigo Marinho Esse carinho aí eu não quero não, viu? Espancamento Eliane Maria de Souza Matos Tá malado Botou no complexo no usuário aqui De Souza Matos Botou pra dar CPF Salve, Eliane Eli, adorei seu armário planejado A cor Que você pôs de envelopamento Ficou top Me nota Ah, obrigada, velho Obrigado por ter gostado Obrigado pelo carinho Lelê Silva Salve, Lelê Silva Obrigado por comentar Não é uma pergunta Mas só pra dizer Que vocês são uma grande inspiração Para muitos Obrigado, velho Obrigada Dinheiro, você proíbe o Eli De ter amizades com mulheres? E Eli, você deixar de ter amigos homens? Ah, de boa, velho Ter amigos é uma coisa Agora, sei lá Tipo assim Se for pra sair Tem que sair junto Pra um lugar O outro vai Um vai no rabo do outro Não é isso? É, é isso Um vai no rabo do outro É, um rabo do outro Quem deu iniciativa No primeiro beijo? Que é, foi ele? Foi eu, foi? Tinho Foi eu, foi? Foi Milene Andelane Vervey Mirelle 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 Vão embora pro rio E vai ficar na sua casa Ou vai morar só Na nação Pro rio? Como assim Eu entendi também Não é pro rio não Eles são em Macapacite Vem pra cá Não é pro rio de janeiro não Senão o pai nem ia Se fosse pro rio de janeiro O pai ia ficar lá em Macapá mesmo Que lá é perigoso Você quer ter animais No seu apartamento? Que lindo Beijo, Paola É, beijo, Paola Véi, eu queria Eu gosto muito de animazinho De cachorrinho Só que tem Eu não sei, véi Eu vejo os perrengues Da minha prima Do Evandro Eu vi os perrengues De várias pessoas Com cachorrinho O da Jane também Você viu como exemplo Cara, eu chorei tanto Eu passei dias e noites Sem dormir Chorando É Foi livre Como é que foi Com os casos O que que acontece, véi Não é só cuidar Como é? Não é só ter um pet Tem que cuidar Tem que se doar Tem que viver com o pet Tem que levar o pet Pra tudo E viver com ele Ele vira sua família Seu filho Então não é só Trazer ela dentro de casa E deixar ela solta E sair pra gravar vídeo Não é, mano Tudo isso não leva em peso Vamos pra próxima Que dia você vai fazer Brincadeira com a gente Daqui do condomínio? Ju.linho Salve, Ju.linho 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 Eu acho que ou é Juninho Ou é Júlio É, deve ser Juninho Vamos marcar, mano Vou ler o outro aí Da Laura Silva A experiência de morarem juntos Um tempo Como tá sendo Ah, Tala Que desde esse dia Tipo assim Por um tempo, né Por um tempo Ó, tá sendo incrível, mano Muito aprendizado, viu É, gente Cascadão Muito aprendizado Muito veneno Escorrendo no chão, né É Tem muita sandalhada Voando na minha cabeça, né É, do mesmo É, tapa voando na minha perna Do nada Parece um tapa vermelho Não sei nem da gente ver Já fico só assim procurando É a Jini Se a Jini falasse agora pra você Que ela tá grávida Qual seria a primeira coisa Que você ia pensar em mim Eu ia pensar o seguinte Chegou Vamos casar Vamos casar Vamos casar e cuidar do guri, né, mano Assumir o B.O. E aí Ainda ia trazer a mãe Pra me ajudar a cuidar Ó, mãe Vamos lá pra casa Ajudar a cuidar do guri Não, nós ia cuidar sozinha, né É Nós é os pais responsáveis Nós ia cuidar só Não é o negócio de dar pros outros cuidar, não O ele falou isso Porque a mãe dele é doido pra nós ter um bebezinho Sim, mano, ela vive com medo E aí ela gosta muito de criança, né Ela cuida muito bem Essa aqui é a última pergunta, viu Da Rodrigues Mas a última pergunta mesmo Pra você não dizer que é nós que tá falando assim Ah, não é mais de ninguém Vai, mostra aí, ó É a última, vocês tão vendo aí? Rodrigo Fonseca Rodrigo Fonseca Isadora Tô gostando de um menino E não sei como falar isso pra ele O que eu faço? Primeiro tu, 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 tu Fala pra ela Primeiro tu, vai Por que que tu... É Meu Deus do céu Jesus amado Eu não sou gago assim, não, mano Eu não sou gago A Jane que tá me viciando Não, a convivência, mano Gente, tu tem que ir lá pro teu apartamento Porque senão eu vou aprender a ser gago Até eu... É a convivência, mano Até eu tô melhor, mano Ela tá melhorando e eu tô piorando Tá, ela tá quase criando uma galinha aqui Com a cocô Ela não sabe o que ela faz Se você chegar e falar assim do nada Vai ser meio estranho, né Então você tem que demonstrar Como demonstrar? Tipo, em atitudes Então demonstrar Não, não, não Chega lá, ela dá uma unida assim, ó Já era Ai Mãe, ela vai na hora Vai gravar em tu Vai, vai querer até namorar contigo Ai, mãe, deu certo, ó Começa com o tapa Se te bater, é porque tem amor, entendeu? Bateu Bateu, tem amor Ah, não, não Se bateu, tem amor, mano Vai na minha dica que é sucesso, ó Se chorar, também tem amor Tá chorando aí, ó É isso Respondemos todas as perguntas Vivemos, assistimos filme Teve desastre Teve terror na cozinha Fizemos uma comidinha top pra vocês Foi incrível o dia de hoje Fizemos faxina Fizemos faxina Foi o combo completo Isso O combo desastre Terror das cozinhas, comida E muito logo Você tem que estudar Faltou logo, tá vendo? Faltou logo Não, beijinho Essa vai ser a minha melhor figarice Aqui, ó Não, beijinho Ah, não, velho Descontou Ah, não, mano Nossa, tá só o cheirão de bafo aqui Ai, que ó Que nojo É sério, não Não dá, velho Ficou o bafão aqui Descontou Nossa, essa é fedora E é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado O vídeo de hoje Deixe o like Comentem Sigam nós Nas redes sociais Beijão Ah, não Só isso aqui Só isso aqui Lambeu ainda a minha bochecha E é isso Tamo junto Beijo Tchau 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 Obrigado.